E aí, quantas vezes seu coração bate quando está apaixonado, hein? Vou fazer de tudo pra te esquecer E para se apaixonar, será que 12 batidas resolvem seu problema? Se não, então venha você fazer parte do CD mais apaixonado do Estadão de Mato Grosso. E um dos sonhos que a gente viveu Barraca dos Apaixonados, volume 12, 12 vezes mais Fazendo seu coração bater mais apaixonado Em outros braços, você se escondeu Ela estava tão carente de carinho Barraca dos Apaixonados, volume 12 Aqui quem manda é o seu coração Barraca dos Apaixonados Eu estamos lhe mostrando Eu estou teücke de segurança Eu estou te divertindo Ah Jae E depois o você kalian vê Eu vou te divertindo Eu vou te dar o brilho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto